Eu sou a OshTT e vamos para mais uma narração no formato tutorial. E a pedido de muitos, vou narrar uma luta do Nukleodoo vs Brolinho, que ocorreu recentemente na E-League 2018. O Nukleodoo, pra quem não sabe, já foi campeão do Capcom Cup 2016, considerado até hoje como um dos melhores jogadores do mundo. Por outro lado, temos o Brolinho, que é o cara que ganha a maioria dos campeonatos aqui no Brasil. Lá fora dá uma patinada, porém já conseguiu vencer grandes nomes como o Infiltration. Nesse campeonato ele conseguiu o feito incrível de massacrar o Justin Wong com um placar consistente de 3x0. Comentem aí sobre isso. E é isso aí, let's go! Ambos jogadores já começam fazendo controle de espaço. Nukleodoo confirma o frente e chute médio, faz um soco forte tentando pescar o crush counter, mas é bem defendido. Brolinho já risca o seu primeiro pulo com soco forte que acaba dando o trade com o gancho soco forte do Gilly. Nukleodoo vai pra estratégia de Fireball, faz um pulo neutro tentando induzir o pulo do oponente. Brolinho apenas observa sem arriscar. Nukleodoo continua na estratégia de Fireball. Brolinho responde com a V-Skill Communate Power, mas acaba caindo no Sonic Boom e vai encurtando a distância do seu oponente. Defende o Sonic Boom seguido de um chute médio abaixado. Nukleodoo, if o chute forte não é punido em V-Punish, Brolinho apenas responde com a V-Skill. Nukleodoo já confirma mais um frente chute médio, faz frame trap com o Sonic Boom, mas é bem defendido. Arrisca esse dash na cara do oponente e o If a catada novamente não é punido em V-Punish. Brolinho responde com essa nascer um campo arriscada e acaba levando a punição com a mesma moeda. Situação de mid, Brolinho já se levanta defendendo esse baixo soco médio cancelado com o Sonic Boom. Mais uma vez apenas observa esse chute forte o Ifado. Novamente arrisca a V-Skill dessa distância corajosa, mas é bem defendido. Faz o dash e tenta novamente a V-Skill e é punido com esse soco forte que acaba pegando em Crash Counter. E o momento é do Nukleodoo, vai para a estratégia de Fireball, Brolinho já ativa o V-Punish do Super Saiyajin nível 3. Sonic Boom confirmado, Nukleodoo continua com sua estratégia de Fireball. Tenta confirmar esses poucos, mas não é bem sucedido. If o frente chute médio agora sim, Brolinho puni em V-Punish de soco médio em pé, mas não emenda. Em vez disso arrisca mais um pulo que é punido com esse baixo soco forte. Brolinho defende o Overhead e esse golpe é negativo. Brolinho já aplica a punição bem treinada de baixo, soco médio cancelado com o The Disk Guidance. E o momento é do Brolinho, faz o Tick Throw e acaba confirmando. Não arrisca a aproximação, já vai para a estratégia da V-Skill. Nukleodoo já responde confirmando esse X-Sonic Boom. Não se importa se está no cantinho da vergonha e continua com sua estratégia de Fireball. Brolinho faz o pulo neutro nessa magia jogada inusitada do Nukleodoo. E faz o dash e já ativa o V-Trigger e isso permite carregar o Flash Kick dito e feito X-Flash Kick confirmado. Que jogada foi essa meus amigos? Nukleodoo sabe que isso lança o oponente muito distante e sacrifica todo o seu V-Trigger de rodoviária. Tela amarela de Sonic Boom vai fazendo a aproximação tentando confirmar alguns normais. E finaliza confirmando esse frente chute médio que tem o alcance dos infernos. E é isso aí. Brolinho ficou encurralado. Não tinha muito o que fazer naquela situação. E começa o segundo round. Nukleodoo já começa com esse dash na cara do oponente e confirma a catada. Faz o frente chute médio, mas Brolinho leva melhor e confirma esse chute forte pegando em Crush Counter. Já emenda com o combo bem treinado terminando com a V-Skill. Isso gera a situação de Mitch e já confirma mais uma sequência quando o oponente está se levantando. Combo completo terminando com o extra disc guidance. Nessas condições gera mais uma situação de Mitch. Tenta o T-Trow, mas Nukleodoo faz o tech. Tenta o overhead da distância que deixa ele safe contra golpes fracos que não alcançam. Baixa o chute médio bem defendido. E agora sim, confirma esse overhead da distância segura. Nukleodoo responde com soco forte tentando pescar o Crush Counter. Confirma o Exonic Boom e não sai do corner. Prefere continuar com sua estratégia de Fireball. Confirma esse chute médio abaixado. Brolinho já pula com soco forte, mas só acerta o vazio. Porém, confirma um soco fraco. Faz a frame trap terminando com um overhead um tanto arriscado. Nukleodoo já pune com esse soco forte. Confirma mais um frente chute médio. Brolinho não se assusta. Defende o baixo soco médio e de alguma forma pula essa magia. Nukleodoo arrisca seu pulo e não é punido. Brolinho prefere defender toda essa frame trap que termina com esse trás soco forte tentando pescar o Crash Counter. Reação absurda do Brolinho ativa o V-Trigger no dash do oponente. Jogada interessante. Vai fazendo a punição severa com seu combo de dano máximo terminando com a crítica ao arte. Linda jogada. Não tem como alguém dizer que não foi. Inclusive até eu vou xaringar essa porra. E começa o último round. Nukleodoo já começa o infando esse frente chute médio. Brolinho apenas observa e responde com a B-Skill, mas é bem defendido. Mais um cabinet power bem defendido vai tentando encurtar a distância do seu oponente. Que aparentemente está um pouco assustado gastando essa barra do nada. Brolinho tenta o baixo soco médio, mas sem o V-Trigger ativado os bracinhos são de Tiranossauro Rex. Se mantém no neutro vai defender dessas magias para encher sua barra de V-Trigger. Perde a paciência e confirma o The Discardens que tem a habilidade de anular magia. E o momento é do Brolinho. Sente o cheiro da farofa e faz o xime com baixo soco médio. Raging Light pegando em alto correto. Situação de Meet faz a frame trap bem defendida. Arrisca o dash na cara do oponente. Confirma esse combo, mas não finaliza com nada. Reset Curioso. Mais um dash seguido de mais uma frame trap bem defendida. Vai encurtando a distância do seu oponente. Confirma a B-Skill. Mais um cabinet power confirmado. Situação de Meet faz o tick throw que acaba confirmando. Baixa o soco forte tentando pescar o crush counter. Núkel do já responde com esse chute que acaba confirmando. Arrisca o pulo com soco fraco para sair do corner e é bem sucedido. Frame trap terminando com esse golpe único que acaba confirmando a jungle. Núkel do arrisca esse pulo frustrado e é punido na perrissagem. Combo básico terminando com The Discardens. Situação de Meet erra o Meet e é punido com esse combo fraco terminando com flash kick. Núkel do não vai para cima, prefere a tranquilidade do jogo de Fireball. Brolinho pula com soco forte seguido de uma frame trap, mas é bem defendido. Mais um pulo inusitado e dessa vez o oponente não esperava por isso. Recompensa Suprema. Combo completo cancelado em The Trigger. Na minha opinião essa foi a melhor parte dessa luta. Observem como o narrador da gringa fica indignado. Situação de Meet, Brolinho não sente o cheiro da farofa e acaba caindo nesse facão X. Mas a vantagem ainda é do Brolinho, só precisa administrar o guiri tá com o pé na cova. E finalizo terminando com o Tic Troll. Vitória consistente do Brolinho que vence de 2 a 0. E é isso aí. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixe de conferir a playlist com os vídeos anteriores. Também tem um quadro cômico de zoeira. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.